Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Um ponto prévio antes de iniciar esta discussão. O PSD apresentou ontem um conjunto de propostas para a área de habitação, mesmo sabendo que já estava agendado para amanhã um Conselho de Ministros que iria apresentar um pacote robusto de propostas na área de habitação. E isto quer dizer uma coisa muito simples. Isto quer dizer que este pacote de medidas não são medidas que o PSD acho que é importante fazê-las neste momento. Estas medidas acontecem porque o PSD tem que mostrar uma prova de vida para demonstrar que pode fazer oposição em Portugal. Este é apenas um expediente para o PSD não ficar para trás. Feito este ponto prévio, gostaria, permitam-me fazer duas adjetivações às propostas que aqui foram apresentadas. Primeira adjetivação, este é um pacote camoleónico. E é camoleónico porque das 20 propostas que são apresentadas, diga-se, nenhuma delas é quantificada, nem nenhuma apresenta uma meta, nenhuma quantificada, nem nenhuma apresenta uma meta, apresentam ou propostas que já estão em execução, ou propostas que até já viram na comunicação social que iriam ser apresentadas amanhã. E, portanto, aquilo que o PSD procura fazer é camuflar para normalizar as propostas que não querem apresentar em primeiro plano. Chegados aqui, estamos no cerne da questão e passaremos à segunda adjetivação. Este é o pacote da mercantilização da habitação. Porque o PSD, e foi bem claro naquele púlpito, olha para a habitação como um espaço de quatro paredes com potencial para gerar receitas. fazem a defesa de um mercado, mas não fazem a defesa do mercado de habitação. E essa é uma grande diferença. E, portanto, neste debate, quem olha para a habitação e tem propostas nessa área, como uma prestação de serviços ou como uma transação económica, não está à altura de responder aos desafios que se colocam no acesso à habitação. E isso é para nós claro. Quem nada diz sobre o mercado especulativo no seu diploma. Quem ignora propositadamente as externalidades negativas do alojamento local. Quem ignora as externalidades negativas de algum, e repito, algum investimento estrangeiro no mercado imobiliário. Quem nem sequer pondera estes fatores nas suas propostas, peço desculpa, mas não está preocupado em resolver nenhum dos problemas da habitação em Portugal. E, portanto, senhoras e senhores deputados, para que não caia neste momento a máscara do PSD neste debate sobre as suas propostas, deixo duas perguntas muito claras. Que, se me forem respondidas, poderá demonstrar que o PSD está preocupado em resolver os problemas da habitação. Mas, se não responder, quer dizer que o PSD está apenas procurar uma farsa neste debate político. Primeira pergunta. Qual o valor global do pacote que o PSD está a apresentar destas medidas? Segunda pergunta. Qual é o impacto na redução da taxa de esforço com despesas de habitação das famílias para que o PSD espera concretizar com este pacote? Portanto, se o PSD não é capaz de responder estas perguntas, como até agora não o disse, então não está capaz de fazer este debate neste lugar. Obrigada. 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 Obrigado.